Olha, eu sinceramente não sei com certeza quando foi que começaram aquelas provocações entre mim e o pai do meu namorado. O Nelson era um cara tão brincalhão, tão divertido, e vivia falando certas coisas que sinceramente eu não sabia se levava a sério ou na base da brincadeira. Sabe essas coisas ditas assim, em tom de brincadeira, como se fosse uma piada, mas que sempre deixa alguma coisa no ar? Se fica na dúvida, se perguntando, será que ele está falando sério ou só está brincando? Até porque, como dizem, toda brincadeira tem um fundo de verdade. Ele era tão abusado, tão sem vergonha, isso no bom sentido da palavra, o tipo que não tinha papas na língua. Não podia me ver que já vinha para o meu lado, falando certas coisas que, confesso, embora eu seja uma pessoa até bem resolvida, nesse quesito assim de timidez, eu ficava meio envergonhado, meio sem graça. De repente, ele se aproximava e falava, nossa, você está demais hoje, você vai matar meu filho do coração. Ué, por que, seu Nelson? Em primeiro lugar, para com essa coisa de seu. Meu nome é Nelson. E depois, você não devia nem perguntar, esse vestidinho que você está usando, eu, se eu fosse meu filho, eu não deixava vocês usar esse tipo de roupa não, viu? Ué, por quê? Ah, por quê, por quê, por quê? Você não sabe o que você acaba despertando no coração de um velho como eu, por exemplo? Se vestindo desse jeito? Ele falava aquilo e colocava a mão no peito, depois fazia o sinal da cruz, como se estivesse se benzendo. Repito, repito, eu não sabia se ele falava sério ou apenas era o seu jeitão, porque brincalhão ele era. Agora, até onde a brincadeira ia e a partir de onde ele começava a falar sério, eu não sabia. Era uma espécie de cantada velada, pelo menos era assim que eu ia interpretar. O problema é que, com o tempo, tudo isso começou a mexer demais com a minha cabeça, com a minha imaginação. Porque se eu também levasse na brincadeira, tudo bem. O Nelson era viúvo. Devia estar beirando os 60 anos, mas sabe aquele coroa enxuto? Tudo no lugar. Olha, se eu não o conhecesse, se não soubesse a sua idade, lhe daria no máximo 50 anos. Isso, se não menos. Ele realmente não aparentava a idade que tinha. Não bebia, não fumava, costumava caminhar à tarde ali pelas ruas do bairro. Sabe a pessoa que se cuida? Se preocupa com a saúde? Aliás, ele estava tão em forma que, de vez em quando, até brincava com o meu namorado. Ih, filho! Você fala que eu estou velho, mas, pelo amor de Deus, né? Eu acho que lá no fundo, estou mais inteiro que você. Aliás, eu aposto que você não consegue dar uma corridinha daqui até a esquerda, que já fica soltando os bofes pela boca. Vamos apostar? De fato, como ele mesmo dizia, estava inteiraço, vendendo saúde, cheio de vigor físico, sem contar, e isso é que era o pior, sem contar que era bonitão, um homem extremamente charmoso, apesar de ter mais do que o dobro da minha idade. E tudo isso juntando, aquelas coisas que ele falava, aquelas brincadeiras que ele dizia, que, na verdade, eu não sabia se eram brincadeiras ou não, aquilo começou a mexer demais comigo. Quando eu estava ali na sua casa, por exemplo, tinha horas que eu prestava mais atenção no meu sogro do que propriamente no meu namorado. O Carlos ali do meu lado, minha cunhada, o noivo dela, e eu só conseguia prestar atenção ao que o meu futuro sogro falava ou fazia. É que ele também, além de tudo, além de ser um homem extremamente jovial, brincalhão, sempre foi extremamente inteligente. Sabe aquela pessoa que te prende pela conversa, que tem sempre um assunto? Ele prendia a atenção de todo mundo com as suas brincadeiras, com as suas histórias, e mesmo não querendo, isso começou a me perturbar demais. Às vezes eu estava ali na casa sozinho com o Carlos, a gente ali na cama, assistindo algum programa de televisão, quando de repente eu escutava a voz do Nelson lá na sala e já me transformava. Chegava a convidar o meu namorado. Ó, teu pai chegou, vamos lá para a sala? Sabe aquela vontade de estar perto da pessoa o tempo todo? De olhar nos seus olhos, de ouvir a sua voz? Eu não sei explicar, mas ele me contagiava. Nem eu mesmo entendia o que estava se passando comigo, mas eu sentia aquela necessidade de estar o tempo todo perto dele. Até que um dia, ele acabou me passando uma cantada assim na maior caradura. Se até aquele momento eu ainda tinha dúvidas de que as brincadeiras dele tinham um fundo de verdade, nesse dia, essas dúvidas caíram por terra. Foi uma cantada que não deixava dúvida nenhuma. Ele estava falando sério. Não era só brincadeira, não. Lembra que eu estava esperando o Carlos sair do banho? Minha cunhada tinha acabado de sair com o novo dela quando o Nelson entrou pela porta chegando da rua. Quando me viu, me cumprimentou com um beijo no rosto. Depois perguntou pelo filho. Respondi que o Carlos estava no banho. No que ele imediatamente falou. Quer dizer que vocês vão sair? É, eu logo vi mesmo. Você está toda produzida. Aliás, você está linda, viu? Linda mais do que de costume, porque linda, linda você sempre está, né? Aliás, eu já falei para você que que você me causa, sim, umas coisas por dentro que eu não sei nem explicar. Ele falou aquilo, sentou, assim, na pontinha do sofá e continuou me encarando. Olha, eu perdi completamente o rebolado. Até porque ele não parou por ali. continuou me elogiando, falando da minha roupa, falando do meu cabelo, do batom que eu estava usando. Agora, o que me deixava mais desconcertada não era exatamente o que ele falava, mas o modo como ele olhava para mim. Sabe aquela cara de desejo? Aquela cara que não deixa dúvida? que você olha para a pessoa e você sente, era como se ele estivesse falando que me queria. E me queria não como Nora, não como amiga. Ele me queria como mulher, não restava dúvida. Numa certa altura, ele falou do meu vestido e chegou a dizer que o Carlos havia tido muita sorte por ter arranjado uma namorada tão bonita como eu. E a cada coisa que esse homem falava, eu ia ficando mais e mais encabulado. até porque, repito, eu me sentia balançada demais. Eu me sentia perturbada demais só por estar na presença dele. Por sentir aquele seu olhar de malícia, aquele olhar de desejo. É como eu já falei, não havia dúvidas, ele me queria. E foi então que entre um elogio e outro, ele me fez aquela pergunta desconcertante. escuta, me diga uma coisa, mas assim com toda franqueza, o meu filho está dando conta de você? Dando conta de... Mas como assim, seu Nelson? Primeiro lugar, vamos parar com essa coisa de seu Nelson. Eu já te pedi tantas vezes, André. É só Nelson. Em segundo lugar, você entendeu. Desculpa te perguntar isso, mas é que eu sempre achei com todo o respeito ao meu filho, que eu amo demais, mas eu sempre achei que você era a areia demais pra ele. Você entende? Não, vamos convir. Apesar de ser minha nora, você é um mulherão. Pra dar conta de uma mulher como você, o cara tem que ter pegada. Tem que saber como agradar uma mulher. Olha, eu não sabia onde enfiar a minha cara. Devo ter ficado vermelha, azul, roxa, de tudo quanto é cor, até porque, repito, eu nunca conseguia saber quando ele estava brincando ou falando sério, se bem que nessas alturas já não havia mais dúvida. Eu notei que ele estava falando extremamente sério. e mais do que falando, ele estava me cantando. Tenho certeza de que bastaria uma palavra minha e aconteceria tudo. Tudo o que não podia acontecer. Meu Deus, só de pensar, ele ali, olhando nos meus olhos, aquele sorriso de ironia, de malícia, me cantando com a cara mais deslavada do mundo, eu, a namorada do filho dele, meu Deus, que loucura. Porém, mais loucura ainda era a excitação que eu sentia. Porque não dava para me enganar. Não dava para tapar o sol com a peneira. Eu, em vez de me sentir indignada, eu, em vez de me sentir ofendida, não. eu me sentia excitada. Isso é que era o pior. Toda sem jeito. Procurando disfarçar os meus sentimentos, eu ainda tentei desconversar. Que é isso, Nelson? Assim, você me deixa sem jeito. Ele não se deu por achado. Estou falando sério, André. se me desculpe, mas, além de ser pai do teu namorado, eu sou homem também, né? Tem coisas que a gente não pode evitar de sentir. Olha que se você não fosse namorado do meu filho, te juro, eu tentaria sorte com você. Você não me leve a mal, mas, o que eu vou fazer é verdade? É verdade? depois de um breve silêncio, ele ainda arrematou. Bom, mas tudo tem seu tempo, né? Quem sabe um dia, uma dessas, sei lá, você termine um namoro com ele, e aí me dá uma chance. Bom, te garanto por antecedência que você não ia se arrepender. Até porque, se você quiser, eu te mostro como é um homem de verdade. Não um moleque feito Carlos. Que a gente boa, meu filho, eu amo meu filho, só que, eu acho que você merece coisa melhor. Um cara assim, mais experiente, um cara que, um cara que saiba como agradar uma mulher. Sei que você me entende. Olha, eu quase engasguei. já estava acostumada com as brincadeiras dele, só que dessa vez, não restava dúvida. Ele estava dando em cima de mim. Estava dando em cima da namorada do próprio filho. E o pior é aquilo que eu já falei. Eu, em vez de me sentir indignado, estava gostando. Não sabia onde enfiar a cara, não sabia o que dizer, não sabia o que pensar. Eu só sabia de uma coisa. Eu já não era mais a mesma desde que esse homem começou a me falar aquelas coisas, a me provocar daquele jeito. Perdi até a vontade de sair com o Carlos aquele dia, até porque não conseguia parar de pensar nas coisas que o Nelson tinha me dito. Aliás, o rosto dele não me saía do pensamento, o modo como ele olhava para mim. Sabe aquele olhar de desejo? Sabe aquele olhar do homem que parece que está te comendo com os olhos? o fato é que depois desse dia as coisas entre nós ficaram ainda mais escancaradas ao ponto de ficarmos trocando olhares na frente de todo mundo. Não sei como ninguém nunca notou porque parecia até que a gente conversava só pelo olhar. Nessas alturas eu confesso que não conseguia pensar em mais nada a não ser no Nelson. Coisa mais absurda do mundo. Mas que apesar de absurda eu não conseguia evitar. Olha, confesso que já estava até a fim de desmanchar o meu namoro com o Carlos porque eu não sentia mais a mínima vontade de ficar perto dele. Eu ficava procurando o Nelson com olhar o tempo todo. Era mais forte do que eu. e foi em meio a tudo isso que num sábado aconteceu. Eu tinha acabado de descer do ônibus e estava me dirigindo justamente para a casa do Carlos quando o Nelson me alcançou de carro no meio do caminho a um quarteirão da casa deles. Olha, parecia até que ele estava na esquina só me esperando chegar do ônibus. Parou com o carro assim do meu lado e fez um sinal para que eu entrasse. Eu entrei sem pestanejar até porque imaginei que ele também estivesse indo embora. Queria aproveitar a carona até para chegar mais rápido. só que ele passou reto diante da própria casa. Aliás, não chegou nem a dobrar a esquina da rua da casa onde ele morava. Continuou seguindo pela rua principal. A casa ficava na esquina. Eu olhei para ele sem entender. Querendo saber onde ele estava indo no que ele respondeu em forma de pergunta. será que eu posso te levar a algum lugar? Me levar a algum... Mas como assim? Que lugar? Quando a gente chegar você vai ver. Mas não se preocupe se você não quiser entrar a gente dá meia volta na mesma hora e eu te levo para casa. A gente não vai fazer nada do que você não queira. quando ele falou aquilo eu já liguei o sinal de alerta até porque ele logo pegou a rodovia. Não falei nada mas um pensamento começou a passar pela minha cabeça só podia só podia e realmente não demorou muito e ele encostou o carro diante do portão de um motel eu sabia que seria ali mas eu tinha certeza se eu dissesse que foi surpresa para mim que eu fiquei espantada estaria mentindo porque quando ele pegou aquela rodovia eu pressenti que ele ia me levar a um motel pois ele parou o carro bem diante do portão aí se virou para mim ficou me olhando durante um tempo e depois perguntou e aí eu vou cumprir a minha promessa entramos ou damos meia volta você decide como eu falei a gente não vai fazer nada que você não queira olha eu tremia tremia de medo tremia de excitação tremia de tudo tremia dos pés a cabeça cheguei a perder a voz sabe quando você quer e não quer ao mesmo tempo ou melhor quando você quer mas sabe que não deve meu Deus era o pai do meu namorado por outro lado era um homem que mexia demais comigo era um homem que apesar de ter o dobro da idade do meu namorado dava de dez nele em charme em experiência em eu não conseguia pensar em mais nada que não fosse esse homem como eu não respondi não disse nem que sim nem que não apenas fiquei olhando pra ele sem saber o que responder ele deve ter interpretado aquilo como um sim e acabou tocando em frente olha eu tremia eu soava frio um milhão de pensamentos passava pela minha cabeça os sentimentos mais contraditórios ao mesmo tempo em que eu me condenava meu Deus você está sendo uma vagabunda é o pai do teu namorado o que que você está fazendo só que ao mesmo tempo havia o desejo havia vontade eu fiquei tão fora de órbita aqui quando vi já estávamos lá dentro do quarto os dois nos nos entregando um ao outro em cima daquela cama meu Deus não deu pra evitar fiz tudo o que pude mas simplesmente não deu pra evitar sentindo o seu corpo sobre o meu sua respiração ofegante se misturando com a minha mesmo sabendo que era errado mesmo sabendo que era uma pouca vergonha da minha parte eu não consegui pensar em nada eu só conseguia pensar naquele momento no prazer que sentia nos braços daquele homem e foi então que repentinamente aconteceu de repente no meio do ato o Nelson arregalou o olho e soltou um gemido foi assim uma espécie de grito abafado Nelson que foi que foi não está conseguindo respirar no seu rosto a mais pura expressão de dor ainda com o corpo sobre o meu ele gemia de dor com a mão assim encostada no peito eu ali sem saber o que fazer aliás eu ali sem saber o que estava acontecendo de repente ele se calou ficou em silêncio e parou de se mexer o corpo inerte sobre o meu a muito custo consegui empurrá-lo para o lado e comecei a chacoalhá-lo Nelson Nelson o que houve Nelson pelo amor de Deus Nelson fala comigo o que você está sentindo para de brincar Nelson eu não sabia se ele tinha desmaiado ou que até Deus me livre se tinha até morrido porque ele não se mexia ele não falava os olhos fechados parecia até que nem estava respirando eu fiquei desesperada sem saber o que fazer a primeira coisa que me ocorreu foi ligar para a recepção do motel e contar o que estava acontecendo a pessoa que nos atendeu achou que de repente ele tivesse sofrido um ataque cardíaco me pediu para ficar calma e falou que ia chamar uma ambulância nesse meio tempo eu me vesti depois coloquei as roupas nele também e fiquei esperando pelo socorro olha eu nunca imaginei que um dia fosse passar por um sufoco daqueles graças a Deus o socorro chegou a tempo e ele foi levado até o pronto socorro fui junto e depois que ele foi atendido me falaram que meu sogro havia sofrido uma arritmia cardíaca e que sua pressão havia subido muito mas que por muita sorte estava fora de perigo mesmo assim foi preciso passar por uma pequena cirurgia de emergência imagine a minha situação tendo de explicar para a família dele como aquilo tinha acontecido para o meu namorado principalmente aliás eu não tive coragem de ligar para ele achei melhor falar com a minha cunhada mesmo assim não foi fácil a ela eu também não tive coragem de falar o que tinha acontecido num primeiro momento simplesmente liguei e pedi que ela viesse até o hospital pelo fato de estar nervosa preocupada com o estado do pai ela não me fez nenhuma pergunta nem como eu tinha encontrado nem onde exatamente ele tinha tido aquele aquela arritmia e principalmente o que eu estava fazendo com ele foi só depois quando o quadro do Nelson já estava estável que ela me encheu de perguntas num primeiro momento eu tentei desconversar mas ela ficou muito desconfiada e começou a me botar contra a parede até porque eu estava nervosa demais até que no fim não tive outra alternativa se não contar tudo contei tudo mesmo e como já era desesperar ela ficou simplesmente indignada meu Deus do céu eu não acredito você quase matou meu pai Andréia você enganou o meu irmão meu Deus e eu pensando que você gostasse dele mas eu gosto é que o teu pai ele ele sempre me provocava e te provocava ah você vai me desculpar você vai me desculpar mas não tem desculpa eu não quero ouvir mais um ah sobre essa história viu vocês dois estão errados só que você vai ter de se explicar com o meu irmão o coitado não merece isso se você não contar para ele o que aconteceu eu conto no fim acabei não contando para o Carlos e ela também achou melhor ficar na dela a gente ficou horas ali convencendo até que eu a convenci de que seria pior contar tudo porque meu Deus isso poderia até abalar a relação entre pai e filho aliás deveria não com toda certeza avalaria no entanto eu pedi um tempo no meu namoro porque não havia mais nem ambiente não havia mais como continuar junto de um homem que eu havia traído com o próprio pai não foi exatamente naquele dia porque o clima não estava nada bom até porque o Nelson continuava hospitalizado esperei alguns dias até que o clima estivesse um pouco melhor então botei um fim no meu namoro com o Carlos ele naturalmente não aceitou muito bem só que não havia outra coisa a fazer meu Deus como que eu poderia continuar um namoro como que eu poderia continuar sendo sua namorada depois de ter dormindo com o seu pai e mais do que isso quase matado o homem do coração tudo bem ele não sabia de nada só que eu sabia e tinha também a minha cunhada ela estava a par de tudo no fundo no fundo foi até melhor assim quer dizer não pelo fato do meu sogro ter sofrido aquele ataque mas por eu ter me afastado depois de começar a sentir aquela atração idiota estúpida quando ele começou a se insinuar para mim quem pode saber o rumo que as coisas tomariam dali para diante como ia ficar a minha situação naquela casa namorando um e gostando do outro e se o outro fosse outra pessoa qualquer não era nada mas meu Deus era meu sogro e mesmo o Carlos não sabendo de nada mesmo minha cunhada não contando a ele e se um dia viesse tudo à tona e ele ficasse sabendo meu Deus eu não queria nem pensar graças a Deus minha ex-cunhada também ficou na dela a situação com certeza iria ficar insustentável mesmo assim não nego que sinto muita falta daquele velho sem vergonha mesmo de longe ele continua tirando o meu sossego mexendo com a minha imaginação roubando a minha paz mesmo sem vê-lo há algum tempo ele continua mais vivo aqui na minha cabeça do que antes não só na minha cabeça mas nas minhas fantasias nos meus sonhos nas minhas lembranças nos meus devaneios mesmo distantes esse homem proibido para mim continua cada vez mais presente nos meus delírios de amor pode ser que eu seja uma pessoa sem caráter mas o que posso fazer se é isto que sinto eu dejo e que que eu E aí